Olá, como vocês viram aí, hoje tem resenha do BT Plus da Bruna Tavares. Demorei um pouquinho pra comprar, mas não resisti. Então, se você gosta desse tipo de resenha, já deixa um like pra mim, por favor. E se inscreva aqui embaixo, vai levar meio segundo, aperta o sininho e vamos começar. Gente, o que a marca diz, né? Primeiro que o produto vem à embalagem, vamos começar aqui pela embalagem. Essa marca, a identidade visual aqui, ó, maravilhosa, da Bruna Tavares, azul marinho, escrita em dourado, né, que de longe a gente reconhece os produtos dela. Aqui vem o selo Crouch Free da Pita e o selo de reciclado, eu reciclo. Vem umas informações aqui bem legais que eu vou ler pra você, como aplicar e como que é a formulação do produto, tá? A embalagem dentro é assim, ó, ele vem nesse tubo aqui, bem compacto, ó, pequenininho, olha o tamanho da minha mão pra ele. Em dourado, escrito dourado também, com a tampa dourada e aqui é vidro fosco. Eu acho elegantíssima essa embalagem da Bruna, que eu mais gosto de toda a linha, tá? Acho bem bonito. E gostei do tamanho do produto também, vou comparar com outro produto, por exemplo, o corretivo da Tracto, ó, pra vocês terem ideia, ele é mais gordinho e bem mais baixinho. Bom, eu escolhi no tom bela, a gente já vai ver como que é a aplicação, tá? E vamos falar o que tem aqui, ó. O BT Blush 2 em 1 Batom e Blush é um produto multifuncional, possui textura mousse, aveludado, extremamente confortável e acabamento semi-mate. Formulado com manteiga de chureia, um componente muito luxuoso e exótico, extraído da semente de uma árvore originária do sul da Ásia. Manteiga de chureia se funde na temperatura da pele, promovendo um sensorial rico e emoliente. É altamente nutritivo, previne o ressecamento e promove a renovação da pele, devido a sua grande quantidade de ômega 9. Então, gente, além de ser um produto de beleza, né, é também um produto de skincare, porque tá cuidando aí da sua pele de acordo com o que diz aqui, né, o que a marca diz. Bom, vamos ver se é de acordo com tudo que a marca falou, se é realmente isso. Eu comprei a cor bela, como eu disse, eu achei esse tom, um tom bem interessante, bem diferente, porque eu tenho bastante blushes, então, eu gosto de comprar blushes num tom mais diferente dos que eu costumo ter. Tem esse aplicador bem gordão aqui, ó, pequenininho, que a gente vai ver se ele é legal, ó, chanfrado, cortadinho assim de lado. Vou aplicar aqui pra vocês verem textura e cor, tá? Eu fiz swatch, eu não usei esse produto ainda, eu queria usar aqui em vídeo pra ter as primeiras impressões aqui e fazer a resenha com vocês. Ele tem uma textura bem aveludada, tá? E bem sequinha, assim, ele não é muito líquido, ele é mais firme, vocês viram que ele não escorre. Ele é muito pigmentado, esse tom é um tom mais neutro, tá? De um rosa malva mais neutro. Eu gosto de tons mais neutros do que muito quente pra blush. Porque também blush quente a gente acha muitos no mercado, né? Vou esfumar aqui pra vocês verem, ó. É um produto que esfuma super fácil, ele praticamente se esfuma sozinho. Pelo menos aqui na mão, né? Aí nós vamos ver na hora da aplicação como é que ele vai se comportar. Então, eu preparei minha pele pra ser base corretivo, fiz sobrancelha, não selei a pele, porque eu quero selar aqui com vocês. O que que eu pensei em fazer? Em um lado eu vou passar o blush com a pele selada, porque eu sei que muita gente gosta de aplicar o blush depois de selado. E de um lado eu vou passar sem selar a pele, que é o que eu prefiro, tá? Pra selar a pele eu vou usar esse aqui, ó, o pó solto Skin Perfection da Eudora. Vou pegar um pouco aqui, vou passar o lado selado desse lado, que é o meu lado direito. Não sei se pra vocês aí é o lado direito na câmera. Não fiz contorno pra gente ver a cor exata do blush, depois eu vou fazer contorno pra terminar a make, tá? Então, passei aqui, ó, pele tá selada e desse lado não tá selado. Lembrando que eu passei um BB Cream com uma base hidratante, então não é uma base seca. Vamos ver se ela não retira a base, tá? Olha, aqui na mão ele começou a secar, mas não secou totalmente. Eu não sei se ele seca totalmente, a gente vai ver. E aí ele vai secando e vai ficando aveludado, mas ele tem um certo brilho, que não é cintilância. É um brilho, é uma certa cintilância, mas bem, sem partículas de brilho, bem longe, tá? Então, de um lado eu vou aplicar com o pincel, eu vou usar esse Duo Fiber aqui, ó, eu gosto bastante do Duo Fiber, mas eu gosto mais ainda de um pincel fofão assim, ó. Só que eu sei que muitas pessoas aplicam com o Duo Fiber, eu vou usar o Duo Fiber de um lado, do outro eu vou usar a esponja. Vou aplicar direto na bochecha, mas eu acho melhor, ó, quem não... Aplicar primeiro na mão, tá? E depois, passar na mão pra depois vir na bochecha, porque a gente não sabe a pigmentação. E ele parece muito pigmentado. Pronto, apliquei. Lembrando que esse lado aqui tá selado, tá? Ó, no lado selado, ele não pigmenta assim, pigmenta, mas não é aquele... Aquele pá de pigmentação, não. Dá pra você controlar. Ó, mas eu acho que ele tirou um pouquinho do pó. Não necessariamente da base, mas vamos ver como é que vai ficar no final. Vou dar mais um pouquinho, porque eu achei que ficou muito clarinho, eu quero que vocês vejam a cor, tá? Vai ficar um pouco chinelada, mas é porque eu quero que vocês tenham noção da cor. Ó, eu consigo construir camada, então eu consigo deixar ele menos pigmentado, colocando pouco, né? A maioria dos blushes cremosos, líquidos, é assim. Eu vou dosando pela quantidade de produto que eu uso. Eu achei bem fácil de esfumar, gente. Bem fácil mesmo, me surpreendeu. Porque blush líquido não é muito fácil de trabalhar, né? Se bem que ele não tem uma fórmula muito fluida, como vocês viram. Ele é mais consistentezinho. Pronto. É uma cor mais fria mesmo, como eu disse, eu gosto bastante. Ficou, né, muito marcado. Depois eu vim com a esponja pra diminuir essa marcação. Desse outro lado, eu vou passar com a esponja da Nina. Vou passar primeiro na mão e vou pegar na mão. E da mão vou vir pro rosto, tá? A esponja da Nina. Vou vir aqui, ó. Do lado que não tá selado. A esponja suga bem do produto, né? Aí não ficou, marcou logo, não. Ficou bem suave, bem sutil, ó. Eu não sou muito fã de aplicar com a esponja, pra ser bem sincera com vocês. É porque suja a esponja, depois eu acabo esquecendo. Na hora que eu vou usar a esponja pra outra coisa, minha esponja tá suja e mancha toda a maquiagem. Ó, gente, ele é bem pigmentado, tá? Um pouquinho, você já consegue o efeito que você quer, ó. Vou ver se retirou. Eu vou botar mais uma camada, porque eu tô achando muito transparente. Eu não consigo avaliar se retirou realmente ou se é só a transparência. Não, não retirou não, gente. Só que aí eu fiquei super marcada, né? Vou dar um jeito nisso, vou voltar com o lado onde tem um pouquinho de base e vou bater aqui. Vamos ver se ele aceita também isso. Ó, ficou super de boa. Eu vim retocando com o resto de base da esponja, pra tirar essa marcação, pra ele ficar menos pigmentado, tá? E ele deixa uma certa cintilança, assim, bem bonita, tá? São partículas de brilho, mas muito, muito finas. Vou chegar aí mais de perto pra vocês verem. Me diz aí o que vocês acharam da cor, da textura. Se vocês gostam desse acabamento, se vocês acabam selando. Então, vamos ver se eles funcionam nos olhos. Vou passar um pouquinho aqui diretamente na pálpebra. Eu vou pegar um pincelzinho assim, ó, de cerdas sintéticas. Esse aqui, ai, é da Macri Lancho, que é o A11. Vou vir aqui esfumando, ó. Passei bem pouquinho, porque ele é bastante pigmentado, como a gente viu, né? Minha pálpebra tá com um pouquinho de resto de base, não passei nem primer, não, nem corretivo, que eu sempre uso, né? Como primer. E tá esfumando super bem. Eu não tenho os BT Velvet dela, eu não sei se é parecido a textura. Alguém de vocês já testou, disse pra gente se é parecido. Nossa, esfumou muito, muito bem. Eu não esperava, não. Vamos secar nos lábios, depois eu termino o outro olho. Meu lábio, ele é muito, muito seco. Então, costuma produtos assim deixar ele mais ressecado ainda. Ele tem a consistência muito aveludada, sabe? Desliza na boca. E na boca, essa é a diferença de um blush pra um batom qualquer, por exemplo. Ele não pigmentou super, não. Ele deixa uma certa transparência, como se fosse um acabamento esfumadinho. Como se fosse um tint. Bem esfumadinho, bem discreto. Na boca dá pra sentir essa textura aveludada, que a marca diz. É bem aveludada, desliza bem. Me lembrou o Velvet Tint da RK By Kiss, que eu tenho. A textura é bem, bem parecida. Então, adiantei aqui, passei rímel, passei o curvo e levanto pra quem diz Berenice. Esse aqui. Gente, passei mais uma camada como batom, eu preciso dizer uma coisa. Pra quem tem dificuldade de aplicar batom, não gosta de aplicar batom, não sabe aplicar esse aqui, ó. Será um ótimo produto, tá? É muito, muito fácil de aplicar. Eu achei o aplicador dele gordinho, grande, ótimo pra aplicar. Eu não costumo gostar desse tipo de aplicador grandão. Ele deixa bem esfumadinho. Ele é muito fácil de passar, sério. Fiquei surpreendida nele como batom. E agora, eu quero testar ele como mais uma camadinha de blush, usando esse pincel gordão, pra ver se ele aceita mais uma camada. E vou voltar a ficar chinelada, né? Mas eu preciso fazer os testes aqui pra dizer pra vocês. Ó, ele aceitou mais uma camada, sem problema algum. Passar do outro lado aqui pra não ficar muito diferente, né? E vou passar também na parte, na pálpebra inferior. Pra dar um acabamento aqui pra meio que, ó. Vou diminuir aqui a intensidade. Passando a esponja, como eu tinha dito. E vou passar um pouquinho, com um pincelzinho assim, ó. Desfumar bem pequenininho, abaixo dos olhos. Ele esfuma muito fácil, gente. É muito, muito bom de usar como sombra, tá? Agora, eu quero até o BT Velvet, porque se for parecido, realmente é maravilhoso. Aqui eu borrei. Pronto. Peguei pra comparar com vocês o que eu falei, o Velvet Tint da RK By Kiss. Esse daqui vem com 3,5 gramas de produto, ou seja, praticamente metade. Custa em torno de R$26, mas é uma opção pra quem não quer gastar R$50 comprando esse daqui da Bruna. Porque, comparando, eles têm o mesmo preço, já que esse tem o dobro da quantidade, apesar do dobro do preço, tá? Vou te mostrar a textura desse aqui. Esse Velvet Tint da RK By Kiss, que, inclusive, eu uso muito mais como blush do que como tinte. Ó, vou passar aqui. Esse daqui, ele é um pouco menos cremoso que o da Bruna, mas, olha, vocês estão vendo como que ele esfuma? Ele esfuma muito bem, muito facilmente. Me lembrou muito esse aqui da Bruna, tá? O desempenho é bem parecido. Inclusive, nos lábios, ele é ótimo também. Ele fica veludado, ele fica sequinho, tá? Ele não tem brilho, tá? Só esse cremosidade do produto líquido mesmo, né? Essa cintilança de ser mais molhadinho. Mas ele é um produto excelente. Essa cor é o Soft Coral, que, inclusive, muitas pessoas, agrada muitas pessoas, né? Essa cor mais até do que essa que eu escolhi da Bruna. Então, ele fica bem bonito. Então, é uma opção aí pra quem também não quiser investir o valor no da Bruna Tavares. Então, gente, obrigada por ter assistido até aqui. Me diz se você gostou, o que você achou do cenário diferente, se a luz tá boa. Até o próximo vídeo. Tchau!